Do Júnior antes de começar a meditar e o depois, o que você nota em você? O que mudou? Acho que evoluí. Hoje eu procuro evoluir muito mais como pessoa. Aquilo que a gente estava conversando antes, sobre a felicidade. Eu falei, nem todo mundo vai ser campeão ou vai ser isso. Então, quer dizer, para eu ser feliz eu vou ter que ser campeão? Não. É um processo. E o processo é a jornada. Eu aprendi muita coisa na luta. É a mesma coisa. Eu estou mais... Tenho mais energia, principalmente energia vital, meditação nos dá isso. Se eu tenho mais energia vital, eu encaro os desafios de outra maneira. Como é que você define energia vital, por exemplo? Aquela sensação de estar bem, de não estar se sentindo esgotado. É muito abstrato isso. Muito abstrato. O grande desafio dessa... Eu chamo de ciência. Não eu, na verdade. Essa ciência oriental é esse. Porque algumas coisas são, sim, ou abstratas ou ainda não tiveram validação da ciência. Porém, quando a pessoa está triste, quando alguém está triste e sem energia, é só você olhar. Você percebe? Não consegue perceber? Sim. Com certeza. Acabou. Você consegue perceber. Então, quando você está passando por algum problema, que a sua energia está baixa, ele vai lhe afetar. Agora, quando você está passando por algum problema, que a sua energia vital está alta, vai lhe afetar. Só que ele afeta bem menos. É que nem quando você tem energia, o famoso gás, para treinar. Quando você tem gás, você sente a força do seu colega, do seu adversário. Só que se você está preparado, se você tem uma energia alta, é muito menor. Agora, se você tem uma energia mais baixa, o que acontece? Você começa a sentir. Você começa a duvidar. Você começa a duvidar. Você começa a fraquejar no treino. Você começa a se entregar. Então, a meditação, sim, ela nos dá muito, muita energia. É simples. Se você começar um projeto hoje, grande, você tem que ter o quê? Energia. A altura do projeto. A altura, não. Você tem que ter energia a mais que o projeto. Porque nesse projeto vai ter desafios. Você vai enfrentar problemas, vai enfrentar obstáculos. Só que os obstáculos, desafios e os problemas, eles serão da força do projeto. Se o projeto for grande, o problema vai ser grande, o desafio vai ser grande. E se sua energia estiver baixa, você sente. É a mesma coisa. Eu trago um monte de neurocientista e psicólogo aqui e todo mundo tem uma opinião muito diferente sobre isso. E eu queria muito saber a tua. E, pelo menos, eu não sei se a minha visão está errada, mas quem medita enxerga isso de uma outra forma. Estar triste, por exemplo, está mal ali na hora. Está se sentindo insatisfeito, sabe aquela sensação de... Aquele desconforto, aquela sensação de insatisfação, de... Pô, não está legal, não está legal. Você acha que é uma escolha sentir isso? Se sentir triste? É. Por exemplo, se sentir com a energia baixa, igual a gente estava falando. Ou, por exemplo, às vezes o seu foco está no lugar errado. Assim, pode ser uma... Não consigo lhe explicar. Possa ser uma escolha inconsciente. Possa ser uma escolha inconsciente da pessoa. Isso que você acabou de falar. Você foca no lugar errado. Não tem aquela frase, o copo meio cheio ou meio vazio? Isso aí vai... Claro que a gente não pode levar tudo na vida a ferro e fogo dessa maneira. Copo meio cheio, copo meio vazio. Não é assim. Mas se você olhar de uma maneira diferente... Mas até isso, eu acredito que para você olhar de uma maneira diferente, tem que ter energia. Claro. Você tem que ter energia. Se a pessoa está no fundo do poço ali, depressiva... Aí já entra muitos outros fatores. E a primeira coisa é a pessoa ter que ter energia. A primeira coisa que uma pessoa depressiva faz, você percebe... Você chega na casa, no quarto, está tudo escuro. A gente vê isso muito em filme, ou essas passagens. Aí quando alguém ali vai ajudar, o que a pessoa faz? Abre a janela para entrar o quê? Para entrar a luz. Luz é energia. Isso não quer dizer que uma pessoa depressiva tem... Não estou falando isso não. Que uma pessoa depressiva tem que ir para o sol. Não é isso. Calma. Cara, pior que é. Não, eu sei disso. Eu sei. É porque a internet tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Mas isso ajuda. Isso ajuda uma pessoa. Isso não quer dizer, por exemplo... Isso não quer dizer que um lutador de jiu-jitsu que passa por várias situações no treino, ele vai ser o mais resiliente na vida. Não. Claro que não. Verdade. Isso não quer dizer não. Isso quer dizer que... As chances de ajudar ele na vida serão altas. Só isso. Porque senão o cara vai se... A faixa branca que começa agora vai se sentir imbatível. Ah, estou tomando pressão no treino. Estou me acostumando. Mas aconteceu alguma coisa no trabalho e me sentia abatido. Eu digo, é normal. É isso mesmo. É a vida. É assim. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal. Beleza? Valeu. Até a próxima. E tchau.